O falecimento de uma jovem picoense de apenas 29 anos em decorrência de um acidente vascular cerebral comoveu a população de picos. Fernanda Araújo de Carvalho teve a morte confirmada na noite de ontem na capital Teresina. A gente chama a atenção porque a Fernanda tinha apenas 29 anos e infelizmente cada vez mais a gente tem se deparado com situações, contextos onde jovens estão perdendo a vida para um aneurisma. Diante dessas circunstâncias, por que cada vez mais a população jovem está sendo acometida por essa doença? O que é que leva alguém a ter um acidente vascular cerebral? Para tratar sobre esse assunto estamos recebendo ao vivo no Jornal de Picos o médico neurologista, o doutor Técio Luz, que vai trazer mais informações para a gente sobre esse assunto, doutor. Primeiramente, boa tarde para o senhor. Seja muito bem-vindo ao Jornal de Picos. Boa tarde, Clebson. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com os telespectadores falando de um tema tão prevalente e importante para a sociedade. Doutor, o caso da Fernanda infelizmente não é um caso isolado. A gente tem observado que nos últimos anos cada vez mais jovens são acometidos por acidentes vascular cerebral. O que é que leva alguém com tão pouca idade a ter uma doença como essa? Isso. Então, o acidente vascular cerebral tem dois tipos. O isquêmico, que corresponde a 85% dos casos e o hemorrágico, que corresponde a 15% dos casos. E cada vez mais a prevalência aumenta. Tanto na população em geral, para você ter uma ideia, anos atrás, cerca de 1 a cada 12 pessoas teriam AVC na vida. As estatísticas atuais são assustadoras, onde 1 a cada 4 pessoas terão AVC na vida. E da mesma forma que o isquêmico, o AVC hemorrágico, ele vem ficando mais frequente na população mais jovem por vários fatores. Esses fatores, doutor, vai desde o que? Genético, hereditário, a própria vida que a pessoa leva, questão de alimentação. Quais são esses fatores isolados ou somados que pode fazer com que alguém tenha a doença? Isso. Então, se tratando de AVC hemorrágico, nós temos a principal causa, a hipertensão, né? Ela é a principal causa de AVC hemorrágico e que outras possibilidades seriam os aneurismas cerebrais e as malformações arteriovenosas. Em se tratando de aneurisma cerebral, né? Que é a segunda causa mais comum de AVC hemorrágico, nós temos os fatores genéticos, né? Como fatores de risco. Alguns pacientes têm predisposição familiar genética hereditária a ter a doença. Algumas doenças, por exemplo, como a doença de Erlendanus, que é uma doença neuromuscular degenerativa. E a própria doença renal policística, elas aumentam o risco dessa doença aparecer. Se tratando de fatores não genéticos, quais são os principais fatores para ter a aneurisma de forma adquirida? A hipertensão, né? Fumar. Fumar é um importante fator de risco clepsom. É tão assustador que geralmente os pacientes que têm o quadro têm história ou atual ou prévia de tabagismo, né? De fumar. E também a aterosclerose, né? Que são as doenças nas placas arteriais, né? Com placas ateroscleróticas de gordura. Doutor, dá pra gente diagnosticar a doença de forma antecipada? Exames que faz com que a gente possa monitorar? Olha, você pode sim desenvolver um aneurisma? Ou então, olha, você deu um primeiro sinal, vamos tomar essa medicação, vamos fazer esse tratamento. Tem como fazer esse diagnóstico precoce? Isso. Então, os aneurismas, eles podem ser assintomáticos ou sintomáticos. Os aneurismas assintomáticos estão presentes em 2 a 3% da população e eles nem mesmo sabem que tem, né? Quando você tem uma história familiar positiva, né? Pra um... Por exemplo, você tem dois parentes de primeiro grau. Filho, primo, irmão, pai ou mãe. Que tem a história de aneurisma prévia. Ou então, a hemorragia subaracnoide, que é o nome do AVC hemorrágico decorrente do aneurisma, ele tem um risco maior de ter o aneurisma assintomático. Isso não é uma coisa bem 100% na literatura, mas recomenda, sinal de recomendação que houve, né? Do guideline, de esses pacientes rastrearem, né? Então, eu tenho dois parentes de primeiro grau com história de hemorragia cerebral ou de aneurisma prévio. É importante que você investigue. De que forma, né? Existem vários exames. Exames invasivos e exames não invasivos. Os exames não invasivos que nós utilizamos com mais frequência no nosso dia a dia são a angiotomografia de crânio e a angiorressonância de crânio, que vão poder ver a circulação arterial e poder identificar alguns aneurismas assintomáticos. Porém, muitas vezes, se ele for menor que 3 milímetros, esses exames não conseguem detectar. E precisamos lançar mão de exames mais invasivos com a angiografia digital, que é um exame que só é feito em ambiente hospitalar. Doutor, quando uma pessoa, infelizmente, é acometida pela doença, a probabilidade dela, infelizmente, perder a vida é superior? A gente consegue encontrar com facilidade, por exemplo, alguém que teve um acidente vascular cerebral e conseguiu sobreviver? Sim. Então, o aneurisma cerebral, só para a população entender do que se trata, é um abaulamento, uma dilatação anormal na artéria cerebral. Então, essa dilatação acontece porque aquela parede enfraqueceu e nessa dilatação vai entrar um sangue de alta pressão que vai favorecer a ruptura. Quando esse aneurisma rompe, qual é o principal sintoma? É uma dor de cabeça muito forte, que é o que a gente chama de cefaleia entrovoada. Ela é a pior dor de cabeça da vida do paciente. Geralmente, o paciente se encontra bem e ele tem um pico de intensidade em até um minuto da pior dor de cabeça que ele teve na vida. E aí acontece o fenômeno hemorrágico cerebral, que é a hemorragia subaracnoide. Para você ter uma noção, Clebson, a população tem noção, cerca de 30% dos pacientes já chegam em óbito no pronto-socorro, ou então em morte encefálica. Então, tão grande é a gravidade desse problema. E acredita-se que mais de 50% dos pacientes que tenham a hemorragia subaracnoide pelo aneurisma que rompeu, pode chegar acima de 50%. São os dados bem assustadores. E a gente observa, doutor, como cada vez mais a medicina a gente tem observado estudiosos, pesquisadores tentando fazer com que a gente avance nos tratamentos, avance nessa conscientização da população que ela precisa ter uma vida saudável, uma vida ativa. Se você, por exemplo, é uma pessoa que está dentro desse quantitativo de que alguém na família já teve, a importância de você fazer esse rastreamento e cada vez mais, diante desse quantitativo, desse quantitativo de cada vez mais termos jovens acometidos com a doença, se faz necessário, a gente está trazendo essa discussão. O caso da Fernanda, por exemplo, aqui em Picos, deixa toda uma cidade abalada. A Fernanda tinha uma filha de 3 anos, uma jovem de 29 anos, com a vida toda pela frente e você se questionou, nossa, mas ela era tão jovem e morreu dessa forma. E por isso que é importante a gente trazer essa informação para você, para você se cuidar, fazer os seus exames, ter uma vida saudável, alimentação, atividade física, para ver se a gente consegue, quem sabe, né, doutor, junto com todo o avanço da medicina, a gente reduzir esse cenário, reduzir esses números. E Clebson, além dessa parte que você falou, que é importante, da questão dos fatores de risco, do rastreio familiar, eu fico impressionado com o número de pessoas que têm dor de cabeça e acham que dor de cabeça é normal, né, dor de cabeça nunca é normal. Não é para nós, seres humanos, termos dor de cabeça, isso é uma coisa patológica, de doença. Então, assim, é grande o número de pessoas que muitas vezes têm mesmo sentido dor de cabeça e não procuram um médico. Então, é importante que você procure para investigar qual realmente é o diagnóstico. Na maioria das vezes é uma situação benigna, claro, né, mas pode a gente estar diante de uma doença que a pessoa não tem conhecimento e que pode ser tratada antes que aconteça um evento mais grave. O senhor traz uma informação, doutor, até para dentro da minha própria casa também, que eu conheço gente que às vezes tem ali durante a semana, um, dois dias na semana, uma dor de cabeça. Toma ali um remédio, uma efervescente, rapidamente a dor de cabeça passa, mas sempre fica alerta, porque não é normal. O doutor Tessio está trazendo essa informação para a gente, dor de cabeça não é normal. Às vezes você levanta as hipóteses, ah, porque eu tenho um problema de visão, eu tenho um problema aqui, o grau do meu óculos, eu preciso voltar. O sinusite, eu estou mais estressado, né, as desculpas são sempre as mesmas. Sempre as mesmas, são inúmeras desculpas e às vezes você não procura investigar o porquê dessa dor de cabeça constante. Sim. E aí é onde mora o perigo também? Sim, e a própria automedicação, ela leva a problemas, porque pode tornar o quadro crônico, tornar uma dor de cabeça de mais difícil tratamento, mas isso é recorrente. Então, assim, eu vejo no meu dia a dia os pacientes chegarem tardiamente por acharem que ter dor de cabeça é normal. E o primeiro sintoma de um aneurisma é essa dor de cabeça introvoada súbita. Eu já peguei pacientes, para você ter uma noção, e os telespectadores terem noção, Clebson, que ficaram sete dias com sangue na cabeça, entendeu, né, estavam tendo uma hemorragia cerebral e só procuraram um pronto-socorro sete dias depois, né, quando pode acontecer uma verdadeira catástrofe, né, neurológica. Então, essa, realmente, essa questão do diagnóstico preciso e lembrar que boa parte dos casos dos aneurismos cerebrais tem tratamento, é um tratamento endovascular, né, feito por angiografia, que é uma espécie de cateterismo, entre aspas, né, para a população entender melhor, onde o neurocirurgião, o cirurgião neurovascular, ele vai acessar a artéria cerebral e colocar uma mola, né, o que é chamado de coil, né, naquele espaço do abalamento da aneurisma, fecha aquele local e o paciente pode voltar às suas atividades habituais sem sequelas em muitos casos. Importante essas informações, inclusive toda essa entrevista com o doutor Técio Luiz, você pode rever a qualquer hora e lugar. Daqui a pouquinho, assim que terminar o Jornal de Picos, você tem como acessar essa entrevista através do nosso aplicativo CV Play. É só você apontar a câmera do seu celular aqui, ó, para esse QR Code. Ele vai te levar direto para o nosso aplicativo, o CV Play, e você pode baixá-lo de graça em qualquer loja virtual. Conversamos com o médico neurologista, o doutor Técio Luiz, trazendo informações para a gente sobre acidente vascular cerebral. Doutor, eu queria agradecer a entrevista do senhor. Eu que agradeço, Clebson, estou à disposição de vocês. Boa tarde. Boa tarde.